Foram mais de 100 motos apreendidas em apenas uma blitz que foi realizada em Juazeiro do Norte pelo Departamento Municipal de Trânsito. Ao lado aqui do diretor do órgão, José Pedro Cipriano, mais de 100 motos em uma das ruas mais movimentadas ali no bairro Franciscanos, é isso, Cipriano? Foram 101 motos que foram retidas lá no local, dessas 101 motos foram conduzidas ao depósito 76, as outras foram liberadas no local porque eram não habilitadas, de menores andando nas motos, correndo risco de vida para a própria pessoa que ia conduzindo ou para mesmo aquelas pessoas que passavam e não tem conhecimento de trânsito. E muitos atrasados, e aquelas que foram conduzidas para o depósito foram aquelas pessoas que estão com o veículo 3, 4, 5 anos atrasado, carro com restrições de venda, então o Demutran não é perseguir, ele está a orientar e segurar, porque se o Demutran não fizer essa fiscalização, a cidade fica uma baderna. Então, obrigado a José Pedro Cipriano, que é diretor do Departamento Municipal de Trânsito em Juazeiro do Norte, lembrando que o galpão do Demutran aqui na terra do Padre Cícero tem mais de 1.600 veículos. Desses, pouco mais de 1.200 são motocicletas, todas apreendidas com todos esses problemas citados pelo diretor do órgão. Voltamos ao estúdio.